A história da população afro-brasileira. Patriota Júnior, bom dia pra você. Que horas começa o evento e onde vai ser, né? A partir das 6 horas. Começando aqui no Polo Azulão. E claro, a gente vai trazer os detalhes. Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade, né? Nós estamos aqui com a Tamires Cristiane da Silva, que é gerente de promoção e defesa dos direitos humanos. Tamires, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Queria que você explicasse, né? Qual o simbolismo desse ritual, a Sétima Fogueira de Xangô? Bom dia a todos e todas. Essa atividade da Sétima Fogueira de Xangô, ela acontece desde o ano de 2015, onde a Prefeitura Municipal de Icaruaru vem cada vez mais fortalecendo essa luta, principalmente para os povos de terreiro e matrizes africanas aqui no município. Então, ela é muito importante, tanto pra população negra, como também para a população de matrizes africanas, as comunidades tradicionais. E aí ela é celebrada, alusiva ao Orixá Xangô, que é o Orixá da Justiça, do Trovão e do Fogo. Como no catolicismo existe o sincretismo religioso, das fogueiras com os santos católicos, no caso da fogueira de Xangô, celebra o Orixá Xangô. Aí como é que funciona? Começa a partir de seis horas a programação, de sete às oito tem a queima da fogueira, né? Como é isso aí? Exatamente. A partir de seis horas aqui no Paulo Azulão, será a concentração, as pessoas começam a chegar, o ritual e a queima da fogueira começa a partir das dezenove, então é uma hora, certo? Dezenove, vinte horas, e após as vinte horas, a partir das vinte horas, começa o show da noite afro. Tá chovendo nesse momento aqui. Ano passado também choveu no dia da fogueira, né? A fogueira tá garantida com chuva e tudo, né? A fogueira choveu e aconteceu, e da mesma forma esse ano, esse ano, independente da chuva, a fogueira, ela sim vai acontecer, e o mais importante é que o povo de matrizes africanas seja cada vez mais fortalecido e que a fogueira, ela sim aconteça. Quais as atrações que vão se apresentar logo mais aqui, Tamiris? A cantora, né, nossa querida Cristiane Mendes, Cris Mendes, Gabriel Sá, e a cantora Riá. Vamos convidar, então, o pessoal, é uma oportunidade também, né, Tamiris, de fortalecer aí o combate à intolerância religiosa, a gente sabe que é muito forte ainda, né? Exatamente. É uma oportunidade da gente ver no São João do Caruaru, que tá cada vez maior e melhor, né? É um espaço pra todos, é uma festa pública, e aí está atendendo a todas as temáticas, e não ficaria jamais de fora a noite afro, né? E também o dia da fogueira de Xangô, que é uma programação também do São João do Caruaru. Então, esse São João do Caruaru é para todas e todos. Vamos reforçar, então, o convite aí pro pessoal participar mais tarde, logo mais, da sétima fogueira de Xangô. Pessoal, estão todos e todas convidadas, com muito carinho, certo? Foi pensado de uma forma muito especial pra todos, principalmente pra as comunidades tradicionais, e povos de terreiro de Caruaru, a Comissão de Trabalho Povos de Terreiro, que tem um trabalho gigante aqui no município, de fortalecimento, portanto, venham todos pra cá, pro Polo Azulão, logo mais às 18 horas, aqui na Rua Armando da Fonte, perto do Grande Hotel. Perfeito, obrigado pelas informações, também, des Cristiane da Silva, que é gerente de promoção e defesa dos direitos humanos, reforçando pra vocês, a partir das 6 horas, de 7 às 8, tem a queima da fogueira, e depois as atrações musicais, com as cantoras Riá, Cris Mendes, e também o cantor Gabriel Sá, tudo aqui no Polo Azulão, logo mais à noite. Renata. Obrigada, patriota. Vamos lá conferir esse momento.